Tati, eu vi você com o Primo e Seis, abrindo ele no morrote, fazendo umas inflagens, olhando os detalhes. Conta pra mim qual que foi as primeiras impressões desse parapente novo, desse lançamento que está vindo. Foi uma experiência fantástica, começando pelo novo design, dá uma sensação de leveza na vela, a nova escrita dele também é diferenciada, além dos tirantes, que são o A, o B e o C de cores diferentes, que pra aluno é excelente, dá uma sensação de fácil manuseio. Que legal, bacana, bastante coisa nova, bastante detalhezinho importante pro pessoal que está na escola, pra esse pessoal que está vindo e reconhecendo o parapente pela primeira vez. Que bom que teve esse feeling legal, esse reconhecimento. E eu vi que você inflou, eu vi que você deu uma brincada com ele, decolou de alpina, decolou invertido ali. O que você achou aí dessa brincadeira, dessa inflagem com o parapente? Na decolagem alpina, sem vento, ele vem pra cabeça com bastante facilidade, e com vento ele é extremamente fácil. Não vi dificuldade nenhuma, então super recomendo. É uma vela muito fácil, é muito dócil de comando, os freios eles são muito fáceis de manusear, então é uma vela que pra aluno... Massivo, você achou massivo? Muito massivo, muito tranquilo. Muito tranquilo, ela sobe pra cabeça com bastante facilidade. Quando eu estou inflando, ela direciona muito bem pro vento. Eu vi que você ficou brincando mesmo com o vento fraco, você ficou com ele na cabeça um tempo, vamos lá pra cima. Fica muito tranquilamente na cabeça, e assim que você infla ela, ela entra, encaixa certinho pro vento. É excelente. Que legal, bacana. E não foi só eu que brinquei com a vela, você também voou com o parapente essa semana, né? Isso, voei, tive a oportunidade de pegar uma condição boa aqui em Jaraguá, que me proporcionou várias horas de voo pra testar tudo isso que você acabou de me contar aqui, sobre as orelhas, sobre a sensação do parapente, isso tudo eu pude realmente testar em voo. Então, e isso me surpreendeu muito a reação dos primos, a facilidade de fazer orelha, teve uma condição muito boa, entrava na nuvem, fazia orelha pra sair da nuvem, mesmo no meio da térmica, turbulência, tranquilidade, saia do meio da turbulência com orelha, o parapente não mexia, abria, antes de olhar pra cima ele já tava com as orelhas abertas. A facilidade de girar térmica foi muito impressionante por ser um parapente A, da classificação A, a facilidade de subida que a gente tinha nele, me impressionou bastante, realmente eu estava em três parapentes, estava com três primos ali, subia muito bem, muito gostoso, a sensação fácil, assim, tranquilidade. Os pêndulos, brincamos também fazer um pouquinho de pêndulo pra ver a reação dele, se ele avança, como é que ele faz, dando um freio brusco, soltando, a vela se estabiliza já na primeira saída do pêndulo, já foi estabilizado em cima da cabeça. É muito legal, muito, muito fácil, assim, isso que é o importante desse parapente, a facilidade e o que ele te traz de benefício dentro dessas facilidades, né? E aí 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 E aí